Para nós, de Rio Branco, no Acre, foi um prazer estar aqui nesse evento internacional pré-COP 26 na Prefeitura de São Paulo, trazendo algumas experiências do Acre e particularmente de Rio Branco. Nós, na região, temos uma atuação muito intensa em alguns aspectos de mitigação. Uma delas muito forte é o combate às queimadas na região. É uma cultura na região o processo de queimadas. E nós, na Prefeitura de Rio Branco, através da nossa área de educação ambiental e a área de monitoramento e fiscalização, nós temos atuado muito presencialmente onde esses fatos acontecem. Na intensificação de mostrar para essas pessoas que nós temos alternativas de utilizar esses resíduos que não a queima. Da mesma forma, nós também temos uma atuação muito forte em identificar nas áreas de projetos de assentamento do governo federal do INCRA, da década de 80 para cá, que houve uma certa desertificação no campo. O que nós temos feito hoje, através da Prefeitura de Rio Branco, junto com a Secretaria Municipal de Agricultura? Intensificando a substituição da matriz econômica deles. Hoje, lá, é o BOE. O que nós estamos incentivando? A Prefeitura está, através de uma economia que a gente quer fortalecer de baixo carbono, intensificando a recuperação das áreas degradadas, onde eles possam também fazer as suas recuperações de APP com frutíferos ou com árvores que eles possam no futuro também utilizar na sua propriedade ou para vender, mas, sobretudo, identificando e preservando as nascentes das propriedades. No campo urbano, a nossa maior dificuldade e a nossa prioridade é a urbanização da parte de arborização, juntando com o desenvolvimento, identificando e mitigando também o processo viário, sobretudo dos grandes veículos, ônibus, caminhões, para que eles possam não utilizar as áreas principais da cidade, para não trazer tanta poluição. Da mesma forma que a gente tem feito lá um estudo da mitigação, realizado em 2020, da redução das emissões. Como também temos feito um trabalho muito intenso de encerramento de antigos vichões e modernizando a nossa unidade de tratamento de resíduos. Sem contar que tudo isso, num processo sistêmico, nós atuaremos dentro da Escola de Educação Municipal do município de Rio Branco. Essas interlocuções, esses eventos onde trocamos opiniões, onde trocamos informações, eles são fundamentais. E Glasgow vai ser importante para o mundo. E nós, da parte do Acre, estamos envolvidos e comprometidos nas metas de redução de emissões da nossa região e do nosso país.